Na primeira quinzena de setembro, quando essa diretoria de futebol assumiu, um dos compromissos que foram feitos, que foi feito com a torcida, por mim, pelo Rafael e pelo Ari, foi a profissionalização do setor de futebol do Botafogo e a ideia de trazer um gerente de futebol capacitado, o homem forte do futebol do Botafogo. E tivemos um pouco de dificuldade para encontrar um profissional do tamanho que a gente queria. E estamos aqui hoje para anunciar, como gerente de futebol, o Ney Pandolfo, que passa agora a integrar a equipe de futebol do Botafogo. Já estávamos em conversa há algum tempo, já trocamos muitas figurinhas, ele já está a par de tudo que está sendo feito dentro do planejamento do Botafogo para o Paulista de 2014. É um projeto a médio e longo prazo e é um prazer, uma satisfação para a diretoria executiva apresentar a vocês o Ney Pandolfo. A vinda do Ney é um grande marco no Botafogo, um profissional com um gabarito muito alto e ele não vem só para o Campeonato Paulista, né? Ele faz parte de um projeto macro do Botafogo para revelar jogador, ele tem muita experiência nos jogadores de base, então ele não vem só para esse Paulista e depois vai embora. É um cara, é um profissional que o clube está investindo, né? A gente tem muita confiança nele, ele vem para trabalhar também junto com o Juninho Fonseca, que faz um excelente trabalho na base. Já temos a equipe multidisciplinar, somos clube formador, então é mais uma peça para agregar e ajudar que o Botafogo volte a revelar grandes jogadores. A gente tinha falado muito em profissionalização, a diretoria de futebol tinha essa preocupação em construir um departamento profissional mais adequado ao tamanho do Botafogo, eu acho que a gente conquista isso. Nós estamos recebendo aqui um profissional com passagens por grandes clubes brasileiros da Série A, com um último trabalho brilhante no Santos, o Santos é um time famoso pela renovação dos seus atletas, muito famoso por aproveitar os seus jogadores das categorias de base e por revelar grandes jogadores para o futebol brasileiro, isso tudo agregado a bom desempenho dentro de campo, porque revelar você revela, né? Mas o teu profissional tem que ter resultado, porque senão isso não adianta. E o Ney fez parte desse trabalho, um trabalho brilhante no Santos, na gerência de futebol, auxiliou um dos grandes técnicos do Brasil, isso só por si, só por isso a gente já teria credenciado a trabalhar conosco. A gente vai viver esse ano, infelizmente, a mesma situação no ano passado, né? Precisar chegar na Série D e quando chegar ser criativo para conseguir uma classificação para a Série C dentro de um campeonato que é dificílimo, é marcadamente complicado. Então, o clube, obviamente, tem que procurar não só se preparar para o Paulista, mas já antever um segundo semestre sem qualquer situação financeira favorável. Mas vamos ver se nesse ano, a gente revelando mais jogadores, com alguns jogadores sub-20 se integrando, com alguns jogadores pratas na casa, com possibilidade de negociação, a gente consegue sim ter um segundo semestre, caso a gente consiga a vaga da Série D, um pouco mais sólido financeiramente, né? Acho que o Botafogo vem caminhando bem, vem evoluindo bem, há alguns desafios a serem enfrentados. Eu vejo aqui o doutor Augusto, nós temos aí um desafio sério que a gente vem conversando nesses dias, que é a reforma estatutária do Botafogo. O Botafogo precisa reformar o seu estatuto, esse é um desafio que o clube tem, e um desafio da nossa chapa, né? Que nós não conseguimos implementar nesses dois anos, infelizmente, mas que já está bem avançado, tem comissão integrada. O Botafogo precisa se organizar cada vez mais e cada vez ser mais democrático. Precisamos aguardar e devemos aguardar com bastante ansiedade que o projeto a ser enviado pelo Executivo vá à Câmara Municipal de Ribeirão Preto e seja aprovado. É um projeto que praticamente se restuplica o patrimônio do clube, isso é muito importante porque faz o clube novamente viável no longo prazo. Há problemas sérios de curto prazo que nós precisamos decidir aqui e resolver encaminhar o campeonato de uma maneira muito sólida, o planejamento do campeonato tem que ser executado de maneira perfeita e ideal, como foi feita no ano passado, mas isso também está sendo resolvido nessa semana, nessas duas, três próximas semanas. A torcida do Botafogo pode ter certeza que a preparação será adequada, será uma preparação muito semelhante à que foi ano passado. E a gente fica muito feliz agora de ter de volta um departamento profissional plenamente ocupado pelo Ney Pandolfo como gerente de futebol, pelo Fabrício Moreira como nosso supervisor, por uma diretoria de futebol forte, atuante, séria e que é aberta a ouvir a opinião de toda uma comunidade. Isso é muito importante, é um clube democrático, um clube de portas abertas, um clube que não se fecha em Copas e que sabe valorizar a sua gente, a sua torcida.